Barro, barro branco, barro branco, barro branco, barro branco, barro branco, barro branco, barro branco Viva, reflita, não seja parasita, tem muita lenha pra queimar, então não desista Pedras no caminho a perder de vista, aposte suas fichas rápido decida Pense bem, tá tudo bem, na calma man, em SP, você vale o que tem Real ou ien, no bolso duas de cem, rejeição lembem É longa a jornada, mais do que pegada, na mala uma escolha, pouco de sorte e mais nada O caçador se disfarçou, cuidado com a adaga, ilusão na madrugada Boa noite, cinderela, a bruxa ao invés de fada, beleza matadora, reserva bela cilada Ataque fatal, dose de uísque batizada, monstro na multidão, redobre a atenção Sedento sim estão, pra cima vão sem perdão, da presa sem reação, acuado sem munição Mistério na metrópole, nem mesmo o Sherlock consegue desvendar Vai enlouquecer, tentando solucionar, vai Faça a escolha, as atitudes, as consequências, vem certeiro Campo minado, um passo em falso, é prisioneiro Fardo pesado, ombro cansado, este é o preço, este é o preço Faça a escolha, as atitudes, as consequências, vem certeiro Campo minado, um passo em falso, é prisioneiro Fardo pesado, ombro cansado, este é o preço, este é o preço Tranquilidade feito monge, novos horizontes Indo além, longe, esperto, não leva bonde dos bichos, feroz de ontem Se for ingênuo no trecho, deu mole, agancho no queixo Os roubos estão em silêncio, aguardando o movimento, observando no vilarejo Arte da guerra, manual, samurai Estratégia aplicada, guerreiro não cai Pique queixim, retalhador, batossai Conhecimento, milena, herança dos ancestrais Já dizia meu pai, a persistência realiza o impossível Já mostra em alto nível, o poder da canção infalível Ensina a esquivar, de coisa terrível Páginas em branco a escrever, futuro tenta ver Não dá pra prever, o que vai acontecer É onde o raio irá cair, e se defender Ser humano se afoga, as próprias ambições Várias ocasiões, erradas decisões Se sente vazio, agoniado, cheio de aflições Faça a escolha, as atitudes, as consequências Vem certeiro, tão culminado Um passo em pau, você é prisioneiro Fardo pesado, ombro cansado Este é o preço, este é o preço Faça a escolha, as atitudes As consequências, vem certeiro Tão culminado, um passo em pau, você é prisioneiro Fardo pesado, ombro cansado Este é o preço, este é o preço Barro Branco, a família na vila Cé rap sempre vira, acredita e não complica Barro Branco, a família na vila Cé rap sempre vira e brinca na Malvinha Barro Branco, a família na vila Cé rap sempre vira, acredita e não complica Barro Branco, a família na vila Cé rap sempre vira e brinca na Malvinha